WACMI Notícia WACMI Notícia está uma apresentação de WACMI Entertainment. WACMI Notícia WACMI Notícia É o nosso titular nascimento 18. Eu vou informar com a J. Levan Dinter. Salão de la Moda 2013 Pink Star Caché Neste Queens Night Dia de Rincon e Gerência A Donny C. Juni F a visitar Salão de la Mora 2013, colecção de traje na Radiante, a bordo de espila. Adonis de um shot pavo. Música Pink Star Ladies na ECO Caché Royale tábata simplesmente de maravilla. Cheque bom is. Música 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 Check the movies! Check the movies! Dap is so close! You are known as 죄송isoage and mom. You are known as wonderful as relatives, Can you hear me, That one could be seen a recipe! You are known as beautiful as well! You are mean asFinish. You are known asンデics, You are known as слож senhoria as well! What is so clear this road is no end, E aí Atenção, celebrar o dia de rincão. Turco está praticamente claro para celebrar o dia de rincão em grande. Dia 9 de maio na Bozvruch-Tolburg. Lhe para escenário, levante Caché-Royal, Foyambóis, Morontim e Rundam. Pode ficar cordialmente evitado para Rinkolandia. Mudardag, dia 2 de maio em Teatros de Plane, está o sítio ideal, Pablo. Para assinar a presença e-comédia Gerencia. Uma comédia escreveu para Pachi Daman e apresentado para o grupo Pro Arte. Caché-Royal não é limitado. Eu te aconselho que eu digo, porra! Pode avisar! E assim que nós chegamos ao final do boletim de estima aqui. Um tempo que vai no Wac-Me Entertainment com esse programa só aqui possível. Pode ter alguma sugerência ou informação importante? Chame-nos livremente, no 06-44-78-21-08. A informá-vos da Gila Van Denter. Obrigada pela atenção e até outra semana para mais. Quais notícias? Wac-Me Notícia, está uma apresentação de Wac-Me Entertainment. Música 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 Legenda Adriana Zanotto